MÚSICA 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 me engana, deve ser porque seus amigos falsos começaram a mostrar as escamas, e olha, sabe que é o retardado, só Sushiman, o peixe tá fatiado. É isso, bravo, bravo. Quem finalizou, foi a minha direita, Peter do Busão, quem acha que deu Peter do Busão, faz barulho. Pelo contrário, quem acha que Gagal foi melhor nesse round, faz barulho. É isso. É isso, já saiu. Xene contra Jope. Ninguém vai ficar pra meter um 2x0. Será possível que ninguém vai ficar pra meter um 2x0? Mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima. Eu acho que serviu, né? Aí, aí, então assim, ó, que todo mundo sabe, ó. Bota a mão lá em cima. Porra, vai pra puxar. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Vem, 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 vem. Puta que pariu. Mata esse cara no trio. Mata esse cara no trio. Mata esse cara no trio. Puta que pariu. Mata esse cara no trio. Mata esse cara no trio. Mata ele cara, hein? E seu novo cara, hein? Pum, 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 pum. É por isso que eu vou mandando mano, por isso que Joane aqui evoluiu Você é mais mentiroso do que o Nau do Benny e os cara puxa beat de drill Só que isso não é drill, a hora que eu chego agora você não tá no quase Porque você vai se emocionar, apertar um que é drill, só que isso é grind Como assim você fala Nau do Benny, você sabe que você vai ser amassado Não sou Nau do Benny, eu sou o Ronaldo de dando joelhado com o joelho quebrado Mas você é muito imbecil, sabe que agora você é idiota Na verdade eu tô com o joelho quebrado, mesmo assim eu tô te expulsando da copa Minha canela é de ferro, cuzão, por isso que sua rima aqui é ilícita Você deu ajoelhada e canelada, você se fudeu que eu quebrei sua tíbia Ei, entendeu como eu faço, cuzão? Rima, repara Só que isso aqui é tipo um pantinário e vai ser um soco bem na sua cara Ajoelhada e canelada, amigo, você sabe que agora eu não amarelo Você confundiu futebol com o MC, você é o que? É o Felipe Melo? Mas eu não tô entendendo, você sabe que agora eu vou te falar É que você quer chegar e não quer dar rima, pode chegar aqui pro MMA Não, eu não sou o Felipe Melo, por isso que eu vou mandando você ao esgoto Na verdade, mano, me chamei até de Haaland, marcando dois gols por jogo Ei, essa verdade, cuzão, por isso, mano, a ideia, repara Então me chame de Felipe Melo, é canelada bem na tua cara Como assim, dois gols por jogo? Mas você sabe que você não encanta Na verdade, você é o São Paulo, você acha o brabão perdendo por água santa Mas você sabe que eu vou chegar no bagulho, tá certo, você tem que se fuder Então é tempo de dar essa água santa aqui pra eu poder bater em você Salva de palmas, rapaziada Aê, por onde de quem terminou? Quem acha que de um pb esquerdo foi melhor? Faz barulho! É isso Diferentemente, quem acha que deu a minha direita GN NK Quem acha que deu GN a minha direita? Faz barulho! É isso Tchau